Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Corpo, trazendo mais um vídeo. E, manos, eu não sei se vocês repararam, mas esse vídeo aqui tá em 60 FPS, 1080p. Graças a Deus chegou a minha placa de captura. Eu demorei um tempão pra conseguir arrumar ela. Eu ainda não consegui arrumar ela pra stream, mas eu consegui arrumar ela pra fazer vídeos. Então, assim, agora a gente entra numa fase de transição, a maior parte dos vídeos já vai ter a qualidade melhorada. Demorou, mas deu certo. E é isso aí. Tô muito feliz com essa nova conquista aí do canal. Mas, então, vamos logo pro vídeo de hoje, que é o seguinte. Camuflagem em Damasco, nas armas mais pedidas que vocês pediram naquele último vídeo que eu fiz de Damasco. Eu fiz um vídeo mostrando a primeira do Brasil e tudo mais, né? E aí, vocês pediram várias armas. Eu trouxe algumas dessas armas, porque não dava pra trazer todas. Como a gente só tem 5 classes, eu só trouxe 10 armas. Cada arma eu pus duas. Cada classe eu pus duas. Então, eu vou tá mostrando essas armas aqui. Mas, se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo aqui, comenta aí pra mim. Comenta alguma arma que ficou faltando. E, se tiver muita gente, eu posso até trazer mais, beleza? Mas, então, vamos lá. Essa aqui é a M4, né? Como vocês já viram desde o início. Cara, sinceramente, eu achei a melhor camuflagem na M4. Eu não gostava das outras camuflagens nela. Nem da Gold, nem da Platina. Eu achei que... Tipo, a Gold até que ficou bom. A Platina não ficou bom nela. Mas, essa daqui... Olha isso, cara. Essa daqui ficou perfeita, velho. Ficou muito boa. Então, essa galera que curte a M4 aí, que tá indo pra Damasco, eu recomendo, viu? Tá bem bonita. A segunda que eu vou mostrar aqui é a Odem. Acho que é a Odem. É a Odem. Cara, ficou boa. Ficou boa. Não ficou ruim, não. Mas, não é das melhores também, sabe? Principalmente quando você tá mirado. Porque a maior parte dessa mira dela aí ficou preta, né? Como as miras do jogo, eles não pintam. Essa mira acabou sendo preta. Eu acho que, pelo menos, a mira estoque eles podiam ter pintado, né? Deixar dar as outras miras sem pintar. Mas, cara... É. Bonitinha, bonitinha. Não é ruim, não. Mas, podia ser melhor essa daqui, viu? Cara, a Bison ficou linda. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, mano. Tanto mirado quanto correndo pelo mapa, normalmente. A camuflagem dela ficou muito linda. Eu sei que essa é uma arma que muita gente gosta. Então, cara, vai na fé. Porque, olha isso. Mano, tá muito foda. Tá muito foda essa camuflagem. A outra aqui que eu tenho pra mostrar é a Faw. Que foi outra que me surpreendeu. Essa daqui, mano. Olha isso. Na moral. Olha isso, cara. Ficou... Não, ficou insana. A Faw ficou insana. Tem uma galerinha que é muito fã da Faw aí. Quando você tá mirado, ela dá uns brilhos também, ó. Essa parte da frente aqui. Fica meio verde, ó. Que eu achei sensacional, cara. Essa camuflagem... Olha isso, mano. Sensacional. Sensacional. Essa arma aqui. Bora pra próxima, então. As carasinhas ficou top também. Não ficou das melhores, assim. Das mais fodidonas que tem, ó. Tipo, ela é muito bonita quando você carrega, né. Mas ela normalmente, assim, ó. Já não ficou tão boa. Tá vendo? Ela já fica mais... Mais pretinha. Quando você corre. Quando você carrega. Ela dá um brilho muito foda. Mas quando você tá normalzinho, assim, pra andando. Não é lá essas coisas, né. Mas também não é das piores armas, não. Até que tá aceitável isso aqui, viu. A próxima é a Model. Modelzinha aqui, ó. Também foi uma que não ficou lá essas coisas. Tipo, ela tem uns detalhes em preto e tudo mais. Mas é aquele tipo que depende da luz pra ficar boa. Tá vendo, ó. Às vezes, quando você passa, assim, na luz. Ela dá uma brilhadinha massa. Mas, dependendo do lugar que você tá. Ela não destaca muito, não, ó. Então, assim. Não sei. Achei mais ou menos essa daqui. Mais ou menos. A 725 que eu mostrei no último vídeo. Muito melhor. Muito, muito melhor. A gente tem aqui também a MP7. Eu resolvi trazer ela sem ser a variante, né. Porque muita gente não tem a variante. Então, eu pensei. Mano, vou trazer sem ser a variante. Cara, é bonita. Sinceramente, é bonita. Eu acho que a variante deve ficar melhor. Deve dar mais brilho. Mas, cara. Essa aqui ficou da hora. E, por último, aqui a gente tem a LMG. Muita gente queria ter visto a LMG. E a gente tem também o escudo, cara. Que, ó. O escudo é meio zoeira, né. É meio zoeira. E a LMG ficou mais ou menos. Eu dei uma ruchadinha agora no final. Porque eu já queria encerrar nessa partida. Não queria estender. Mas, assim. Até porque essas últimas armas não é muita gente que tá interessado, né. Mas, se vocês quiserem ver mais armas. Comentem aí pra mim. Que eu posso estar trazendo. E é nóis. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau. Tchau.